Senhor, os poderosos profetas do Senhor. Amém, povo abençoado, que privilégio maravilhoso novamente vir até vocês nesta noite. Eu sei que vocês estão em suas casas neste horário da África Oriental e no hemisfério ocidental. Ainda é duas horas da tarde e do outro lado. Ainda é de manhã que o Senhor os abençoe, povo abençoado. E eu quero avançar a nossa conversa, mas antes de eu avançar a nossa conversa, eu vejo breaking news que estão acontecendo globalmente, dizendo que a Rússia decidiu que na quarta-feira 16 é o dia quando eles agora têm que atacar com uma tempestade. Eles têm que atacar com a maior tempestade da história da humanidade, eles vão atacar a Ucrânia. Isto veio do presidente ucraniano e ele disse 16, quarta-feira 16, é o dia depois de amanhã, é quando eles vão atacar e invadir, eles virão como uma tempestade. Então, isto aqui agora veio do presidente ucraniano porque ele tem sido muito reservado a respeito do assunto de um ataque iminente, mas agora ele veio isso, ele já colocou nas suas redes sociais. Então, houve um aumento muito grande da Rússia. Então, na quarta-feira é a data que foi determinada para a tempestade. Então, isso é de acordo com o presidente ucraniano, a profecia que eu dei lá atrás, povo abençoado, em 31 de julho do ano de 2021, mas bem-vindos ao nosso culto nesta noite, o povo de Deus. E nós temos falado a respeito deste fenômeno muito importante, poderoso fenômeno da glorificação. E há tanto para trazer para vocês nesta noite, não sei o quanto nós podemos lhe dar, mas ontem nós olhamos cuidadosamente a glorificação e nós vimos muito claramente que a glorificação que o Senhor está retratando e apresentando diante das nações, que toda vez que Ele glorifica os seus servos, para eles é diferente, porque eles encontraram o Senhor e esta é a marca que o Senhor deixa com eles, de que eles falaram com o próprio Deus, Jehova Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, o mais terrível Deus de Israel, aquele cuja nuvem está passando por toda, cujo espírito pairava sobre todo o mundo quando havia trevas sobre a terra. Jehova, meu amigo, aquele que pairava sobre as águas em toda a terra, quando não havia terra e era trevas total. Ele estava lá, pairando sobre as águas, o Espírito de Deus se movia, Jehova, Elohim, meu amigo, Jehova Sabaoth. Então, para os servos do Senhor, esta é a marca que o Senhor deixa neles, que a glorificação é a marca que eles têm, de fato, de que eles encontraram com Deus, falaram com o Senhor Deus, Ele mesmo, e que eles estiveram no céu, até mesmo dentro da sala do trono do Deus Todo-Poderoso, onde os querubins da glória e a Arca da Aliança, que eu já vi, e muita coisa acontece ao redor da Arca da Aliança, e a nuvem, quando eu chamei ele para visitar, ele veio na nuvem da sua glória. Esta mesma nuvem vem e repousa sobre o propiciatório deste lado. Então, os dois mega-profetas antigos de Ahu, eles estão dentro da sala do trono. Então, para eles, esta é a marca. Entretanto, qual é a mensagem que vem desta glorificação? Eu acho também que, se falarmos em termos de tempo, isso te diz muito claramente que o tempo está se esgotando rapidamente, porque qualquer um que está vendo alguém glorificado e dizendo, eu vim do céu, eu falei com o próprio Senhor, eu fiquei diante do Senhor Yahweh, e eles profetizaram o coronavírus e toda a Terra caiu de joelhos, e eles ferem as nações, Haiti, Chile, México, Peru, Nepal, Taiwan, Yushu, China, com terremotos, e eles ferem a Terra com gafanhotos, e eles ferem a Austrália com a praga dos ratos. Quero dizer, eles ferem, eles sacodem o universo com as estrelas de nêutrons. Então, isto deve te dizer que o tempo agora está se esgotando. Então, a cada dia, quando você acorda, quando você acorda de manhã, como hoje, quando você acordou, você deve estar se lembrando a si mesmo de que você está um dia mais perto do retorno do Messias. A cada dia, quando você acorda e ouve esta voz, então você entende que você está um dia mais perto do retorno do Messias. Mas nós vimos muito claramente que a glorificação é um passo muito importante que o Senhor estabeleceu para a igreja. Que a glorificação é uma total mudança, é uma recriação. Quando a Bíblia fala a respeito de que, eis que é, agora é uma nova criação. Então, é a glorificação o que vem da nova criação. Então, é o processo que finalmente remove o pecado do homem, a maldição é removida, e você é totalmente separado da morte. E, então, ele te introduz e te traz agora para dentro da nova ordem de Deus, a ordem da santidade de Deus no céu. Então, a glorificação é essencialmente o resgate e a libertação do povo de Deus. E é isso que conforma, confirma o grande amor com o qual Jesus abençoou a igreja e teve para com a igreja. Então, agora nós vemos muito claramente que, quando o Senhor está glorificando os seus servos, nós vimos a tremenda mensagem que demos ontem. Vocês viram que Deus escolhe compartilhar a glória dEle com vocês, os crentes que são santos e justos. E hoje nós vamos olhar vários aspectos, e eu espero alcançar e chegar no lugar onde agora nós podemos examinar o que acontece se você não ouvir esta voz e se preparar para a vinda do Messias? Em absoluta santidade e justiça, o que vai acontecer? O que acontece se você não se preparar para a glorificação? Ou se você viver a vida como a igreja deste dia presente, não focada na glória prometida? O que vai acontecer com você? O que será de você? Então, eu espero alcançar lá hoje. Mas nós vimos que a glorificação, quando o Senhor glorificou os seus servos, Ele está realmente transmitindo uma tremenda mensagem, Ele está dizendo que Ele deseja compartilhar sua natureza divina com vocês, compartilhar sua glória com vocês, e que o Estado glorificado é aquele que é adequado e apropriado para o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém. Então, nós até mesmo entendemos que isto vai te ajudar a servir melhor a Deus, porque agora você pode servir a Deus sem cansaço, aquele novo corpo não se cansa, você vai esquecer a respeito do pecado, é totalmente separado do pecado. Então, é completamente... Agora está associado com a incomparável majestade e grandeza de Deus, e não existe mais o perigo de cair em pecado agora. Então, isso vai te ajudar a ter uma comunhão mais profunda e mais poderosa com Deus Pai, com Cristo Jesus. Então, a glória de Deus não significa que você é Deus, Ele habita na sua glória. Então, como nós vimos, a glória é como Ele se identifica a si mesmo para o seu povo. A sua glória é a forma como Ele se identifica para o seu povo. É a glória de Deus que identifica a Deus para a sua criação. E nós vimos que a glória de Deus é totalmente separada do pecado, do mundo pecaminoso no qual nós estamos. Este é um tremendo lugar pecaminoso agora e está ficando pior. E nós vimos muito claramente que, portanto, é o pecado que separa a humanidade de ter acesso à glória de Deus. Então, nós vimos no começo quando o homem foi criado e o homem era limpo. Então, o homem caiu. E a Bíblia diz, ele caiu, todos caíram, todos caíram e foram destituídos da glória de Deus. Eles perderam a glória de Deus. Então, a perda desta natureza, desta semelhança de Deus, também foi por causa do pecado. Então, desde então, o pecado, por muito tempo, tem separado a humanidade da glória inacessível de Deus, a glória maravilhosa de Deus. Então, nós sabemos que a glória que vai glorificar a igreja ainda pertence a Deus. Então, isso não te transforma em Deus, mas esta tremenda glória é agora Deus te admitindo na sua família. Então, há tanto a respeito da glorificação que vocês veem, a glorificação que acontece quando o Senhor glorifica os seus servos em Menengai 4. E nós vimos muito claramente que a grandeza e a sublimidade da glória de Deus é tão tremenda. A glorificação que Deus apresenta para a igreja deve fazer com que a terra abandone a opulência e todos os luxos e essas chamadas luxos deste mundo. Então, agora mesmo, glorificação, glorificação, o Senhor está dizendo, é a promessa que Ele prometeu para vocês, a promessa que Ele deu da promessa da glória. Então, a glorificação é o que deveria fazer você abandonar as coisas que enganaram e te enganaram e iludiram a respeito da opulência deste mundo, os luxos, as riquezas deste mundo, que quando você olha a glória de Deus que é incontrável, deve despertar alguém, deve fazer com que alguém se humilhe. Então, a vida nesta terra se torna muito humilde, deve desmantelar todas estas coisas que devastaram a sua caminhada cristã. A devastação do pecado é desmantelada pela glorificação. No dia quando você for glorificado, realmente vai ser o dia que vai marcar quando a devastação do pecado vai acabar na sua vida e você vai receber um novo corpo. E nós vemos muito claramente que está relacionado com a morte, por isso a natureza pecaminosa tem que morrer para a ressurreição acontecer, acontecer, então, a santificação e todo este processo. Então, em 1 João 3, 2, ele diz que Deus promete que Ele vai te glorificar, Ele vai glorificar os que são santos e justos. E então, você começa a perseguir e buscar o reino de Deus neste tempo. Então, Deus vai ser fiel o suficiente para te glorificar. Então, o processo que estamos estudando para estudar o estado glorificado é o mais elevado estado de honra, é o estado mais elevado de honra que Deus pode dar, é o estado de honra mais elevado que a criação pode alcançar, o estado mais elevado de pureza, de justiça. Então, esta é uma promessa muito poderosa que o Senhor colocou diante da igreja. E é por isso que hoje nós queremos continuar esta conversa sobre a glorificação, povo abençoado, para que possamos ir mais profundamente para entender o que Deus, a herança que Deus preparou para vocês e é uma herança incomparável. Estamos prestes agora a breaking news, o Pentágono nos Estados Unidos. Washington vai dar, vai fazer uma declaração para a imprensa a respeito desta crise. Então, as coisas estão indo para, estão piorando muito rapidamente. A profecia das palavras da minha língua é impressionante. E isso vai ser uma guerra mundial. Se isso acontecer, se ela acontecer e começarem a atirar uns contra os outros, vai ser uma guerra mundial. e ao longo do tempo eles vão desenvolver guerras letais. A Rússia é muito séria. Eles estão desenvolvendo armas muito sofisticadas. Ele usou o nome, mas eu não vi. Então, vai acontecer tanto barulho enquanto as coisas vão desmoronar. são armas ultrassônicas, supersônicas. Então, nós estamos no limiar de uma guerra muito histórica na Terra. Os russos também têm armas eletromagnéticas. Se eles atirarem assim, através do espaço, então, este é um tremendo momento na história da Igreja, mas, se isso desenvolver, nós temos que ir continuamente para a glorificação. Então, queremos olhar o Estado glorificado. mas ontem, na nossa jornada de aprendizagem, nós vimos muito claramente que em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus criou a humanidade a sua própria imagem. E esta é a glória de Deus. Esta é a intenção, a intenção de Deus de compartilhar a sua glória com a humanidade. e, quando o homem caiu, então, o pecado entrou. O pecado separou a humanidade do Deus Todo-Poderoso, da glória de Deus. E é por isso que você vê, Gênesis, capítulo 3, versículos do 8 ao 10, Adão e Eva, eles fogem de Deus, eles fogem de Deus por causa do pecado, eles agora fogem por causa do pecado. Então, Gênesis 3, 23 e 24, a porta, os querubins da glória com a espada flamejante, eles agora impedem o homem de acessar a presença de Deus, a árvore da vida onde Deus Pai está. Nós também lemos em Isaías 59, versículo 2, que são os seus pecados e as suas iniquidades que te separam de Deus e fazem com que Deus esconda a sua face de vocês e faz com que Deus não te ouça. E nós chegamos no lugar onde agora nós vimos que devido a esta queda, a Gênesis da glorificação, a glorificação é restauração, é parte do processo que Deus determinou, a cascata que o Senhor determinou para a sua redenção. E nós vimos que há arrependimento, salvação, e então nós vimos muito claramente que é a justificação onde o Senhor agora Ele te justifica, Ele olha para você em termos do sacrifício que Jesus fez. E então depois disso nós vimos que há santificação, o que é um processo em si mesmo, a santificação nós dissemos que é um crescimento gradual como cristão, então isso deve te fazer questionar-se a si mesmo. Você vê que o Senhor colocou os dois mega profetas diante de vocês, eles são glorificados, então eles são um exemplo tão impressionante para seguir enquanto eles seguem Jesus e servem a Yahweh. Então eles dizem que sim, é possível viver santo e muito santo em justiça e muito justo. mas vocês veem que há servos do Senhor desde Jehovah e Yahweh, a facilitação, vocês como servos de Yahweh, devem te ajudar, então nós vimos que depois da queda o Senhor estabeleceu um processo redentor e a glorificação é o ato final é quando finalmente Ele te redime. O ato que finalmente redime a Igreja o ato final quando Ele finalmente redime a Igreja e ela entra na Glória então é a transformação ela muda você totalmente em um ser celestial para que agora você esteja na forma que pode sentar dentro do Reino de Deus e nós vimos muito claramente que Jesus teve que vir então quando você olha a glorificação que está sobre os seus servos a glorificação que você viu sobre Jesus no monte da transfiguração a glorificação que você vê sobre Jesus agora em Apocalipse capítulo 1 o Senhor o Senhor está dizendo que isso deve te fazer lembrar do preço que Jesus pagou então Cristo Jesus o Messias Ele está no centro desta glorificação novamente eu vou voltar até vocês povo abençoado depois de cinco minutos depois desta introdução eu vou voltar para vocês obrigado um pequeno intervalo de cinco minutos e os profetas do Senhor voltarão a nós louvado seja o Senhor poderosos profetas do Senhor então povo abençoado ontem como nós vimos ontem nós vimos que através da vida sacrificial que Jesus teve a qual Ele atribuiu também ao homem a toda a humanidade como uma oportunidade de entrar no reino de Deus receber a salvação da graça e entrar na glória então a glorificação nos lembra muito bem que Jesus veio e reconciliou a humanidade de volta para Deus novamente de volta ao seu Criador e é por isso que a glorificação realmente é esse estágio quando finalmente Ele admite a igreja para entrar então o Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja naquele 15 de janeiro do ano de 2017 e eu os vi subindo e subindo nos gloriosos degraus e entrando no céu aquela situação muito espantosa aquela visitação profecia e visão de Deus a qual eu intitulo de a entrada da igreja na glória a entrada da igreja na eternidade vocês viram muito claramente que eles estão glorificados eles estão glorificados e é por isso que ontem nós lemos o livro do Gênesis 28 do versículo 8 em diante a escada de Jacó quando Jesus vem finalmente para conectar a humanidade com o Deus Todo-Poderoso de volta ao seu Deus reconciliá-los com o Deus Todo-Poderoso também vimos em João 3 16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu único filho o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha vida eterna então nós chegamos em um ponto onde nós dissemos que iríamos continuar olhando a revelação mais profunda do significado da glorificação que você vê com que Deus está glorificando os seus servos ao vivo ao vivo em Menengai 4 Kakamega e muitos outros lugares Helsinki e Finlândia nós estamos olhando mais profundamente para entender o que é que o Senhor está dizendo o Senhor não está apresentando um filme para vocês uma comédia ou entretendo seus olhos mas o Senhor está falando muito seriamente a respeito do tempo do fim e Ele disse que mesmo vocês a igreja a sua glorificação agora está mais próxima do que você jamais poderia pensar então nós vimos que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário então nós vemos a ressurreição que Ele conquistou para vocês a glorificação para que todos possam ser processados depois de se arrepender dos seus pecados ser batizado e então agora justificação santificação e então glorificação quando o Messias vem nós vimos que glorificação vai acontecer somente quando o Messias vier porque agora mesmo embora suas almas estejam livres as suas almas foram libertas vocês nasceram de novo mas os seus corpos ainda permanecem mortais carregados pelos desejos do pecado pelos desejos da carne então a glorificação é o processo quando finalmente o seu corpo de humilhação seu corpo corruptível vai ser liberto então nós prometemos ontem que nós iríamos continuar olhando a morte substitutiva para que quando você vê a glorificação quando o Senhor prometeu em 18 de outubro naquela visão em 2021 ele disse diga para eles quando o arrebatamento acontecer eles terão corpos como o meu esta agora é a visitação de Cristo aquela pela qual a igreja está aguardando a igreja está aguardando para ser levada aqui acima no céu vindo e falando comigo por vós o Messias que está vindo isto é tremendo ele disse me enviando até vocês diga para ele que quando o arrebatamento acontecer eles terão corpos como o meu então essencialmente o Senhor está dizendo que ele prometeu glória diga para eles para focarem na promessa da glória e ele falou por vós aquilo que também está garantido e confirmado na escritura o Senhor prometeu para a igreja glória e este deve ser o ponto de foco da sua vida como cristão focar na glória a glória prometida e isto é maior do que qualquer coisa que você possa ver nesta vida então passo a passo a nossa conversa de ontem e eu disse que hoje eu vou lidar com este aspecto da glorificação quando você vê os dois servos glorificados e quando você vê o Senhor falando naquela visão de 18 de outubro de 2021 ou quando você lê uma escritura baseado na glória prometida quando Cristo se manifestar vocês serão manifestados com ele em glória isto deve te lembrar da morte de Jesus como uma morte substitutiva que toda a humanidade que cresce nele vai entrar no que crer nele vai entrar no céu então por que que ele veio e morreu então esta glorificação deve se lembrar da morte dele que veio para te reconciliar com Deus então isto também deve te lembrar da morte substitutiva para que você não sofra então um que um caminho sobe para o céu e outro desce para o inferno então isto te lembra da morte substitutiva eles foram salvos do juízo de Deus é isso que ele está dizendo aqui e é por isso que você vê que a glorificação te relembra de Mateus o livro de Mateus capítulo 27 versículos 50 e 51 onde ele diz o seguinte quando Jesus quando Jesus clamou novamente em alta voz ele entregou o seu espírito naquele momento o véu do templo rasgou-se em dois de cima abaixo a terra tremeu e as rochas se partiram então isto é muito poderoso então quando você vê os túmulos abrindo e as pessoas mortas saindo ressuscitando e saindo então é isso que ele está dizendo que é isso que a glorificação fala é isso que define a glorificação porque o santo dos santos você sabe que naquele lugar está é onde a glória de Deus e ao E vem e repousa no propiciatório então vocês viram muito poderosamente que Jesus na sua morte ele admitiu toda a igreja ele introduziu a igreja no santo dos santos e agora você pode sobreviver na santa presença de Deus e você sabe que isso não pode acontecer a não ser que você seja transformado e glorificado então você deve se lembrar que a glorificação te lembra da porta que Jesus abriu e esta porta está aqui em Mateus 27, 50 e 51 esta é a mesma porta que foi fechada em Gênesis 23, 24 quando os querubins ficaram lá com as espadas chamejantes para que a igreja para que a humanidade não atravessasse não entrasse então a glorificação é este estado final estágio final que te introduz lá que te introduz no processo da redenção que introduz o crente cristão dentro da glória de Deus a glória onde a glória de Deus está para que você possa ter comunhão com seu Criador então o Senhor diz muito claramente que portanto a glorificação é um processo que essencialmente te traz para o novo céu a nova terra a nova Jerusalém então o juízo acabou a morte acabou e aqueles que estão glorificados eles não morrem mais eles não veem a morte quando o arrebatamento acontecer eles são trasladados então isto é muito poderoso que Deus estabeleceu uma forma tão poderosa de redenção para a igreja é nisso que nós devemos focar a glória porque este é o tesouro incomprável que Deus colocou para a igreja ele reservou para a igreja então o Senhor essencialmente está dizendo que no seu estado glorificado você nunca vai ter os desejos do homem carnal na sua carne mortal os desejos com o qual o homem mortal é esmagado não vai estar lá você só pode mudar deste corpo para o corpo glorificoso é por isso que Marcos 22 até mesmo casamento não estará lá vocês serão como os anjos vocês não serão anjos mas como os anjos mas eu quero ressaltar algo aqui que quando a humanidade agora for glorificado totalmente restaurado e glorificado o estado glorificado é muito melhor do que o estado no qual Adão e Eva estavam porque neste estado glorificado você não pode voltar ao pecado não há mais tentação que te faz cair embora Adão antes fosse em uma natureza divina mas ele era suscetível ao pecado mas é esta a realidade que Deus está dando aqui a glorificação é quando agora finalmente a nova aliança alcançou o seu propósito em você e é por isso que hoje eu quero olhar esta morte substitutiva 1 Pedro capítulo 2 daquilo que a glorificação nos lembra 1 Pedro 2 a morte substitutiva que a glorificação nos lembra da morte substitutiva 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 ele diz o seguinte ele diz ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro sobre a cruz a fim de que nós agora mortos para o pecado vivamos para a justiça por suas chagas vocês foram sarados então veja o estado mais elevado de justiça que é possível alcançar então se você conseguir ler este segmento aqui se você ler o livro do Apocalipse capítulo 1 versículo 5 então você vê que Jesus ele é o primogênito o primeiro a ressuscitar dentre os mortos então a glorificação de Jesus é muito central é por isso que eu quero ver o preço desta morte substitutiva o preço desta glorificação eu não sei quanto que nós vamos até esta noite mas se precisarmos fechar amanhã nós podemos continuar quarta-feira não será possível porque os arcebispos sênios dos bispos estarão aqui os bispos e os arcebispos General Chaka o próprio arcebispo então nós não poderemos fazer na quarta quinta e sexta não poderemos fazer mas nesta noite vamos ver o quanto nós vamos poder alcançar porque hoje eu quero olhar o preço o custo desta glorificação o preço que Jesus pagou para você poder ter acesso a Deus acesso a esta glorificação e é aqui que eu vou colocar o peso isso é o que vai trazer gravidade para que vocês possam entender que neste tempo você tem que escolher a glorificação e tem que focar naquela promessa diga para eles que quando o arrebatamento acontecer em outras palavras quando o Messias vier eles terão corpos como o meu então o Messias sendo glorificado então novamente 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 você vê o preço que Jesus pagou e ele está simplesmente pedindo para a humanidade receber a morte substitutiva para que agora eles possam acessar a presença de Deus na eternidade mas há um problema nesta era um problema sério eu vou lhe dar isso durante o preço vocês veem como que a humanidade rejeitou este caminho redentor que o Senhor estabeleceu para eles porque ele está dizendo em Mateus 20 vamos ver a morte substitutiva Mateus capítulo 20 28 ele diz o seguinte Mateus capítulo 20 versículo 28 ele diz o seguinte Mateus Mateus 20 28 ele diz assim como o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos se você ler o 27 ele diz para dar contexto e quem quiser ser o primeiro deve ser seu escravo então isso é muito sério o povo abençoado o Senhor está dizendo que embora Jesus tenha apresentado esta morte substitutiva este sacrifício substitutivo o preço está pagando pela sua redenção o processo que deve terminar com a glorificação mas ele também está colocando um peso sobre vocês ele diz que o Senhor pagou esse preço tão alto então por que você não fica chocado então por que você não alcança isso que ele quer dizer por que você não sai e alcança pessoas dizendo que o rei da glória já morreu e ressuscitou então a glorificação agora está aqui então no livro de Romano 6 você entende a morte substitutiva muito mais e muito melhor Romano 6 eu vou ler a partir do 1 até o 4 Romano 6 ele diz que diremos então continuaremos pecando para que a graça aumente para que a graça aumente de maneira nenhuma ele responde nós os que já morremos para o pecado como poderemos continuar vivendo nele ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte nós fomos portanto sepultados com ele na morte pelo batismo a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai também nós vivamos uma nova vida isso é muito poderoso povo abençoado ele está falando da obra da cruz que Jesus fez o preço que ele pagou por vocês o tremendo preço que Jesus pagou por vocês e é por isso que hoje eu quero abrir passo a passo para que vocês possam entender isso vai ser muito profundo passo a passo para vocês entenderem essa glorificação que o Senhor está colocando diante das nações e ele está dizendo essencialmente que a salvação a redenção que vocês têm é um dom gratuito de Deus porque você vê que vem dele mas qual é o preço qual é o preço da sua redenção qual é o preço para a sua glorificação que preço Jesus pagou para que você possa eventualmente ser glorificado se você abrir comigo em Isaías Isaías 53 então você lentamente começa a entender o preço que Jesus pagou para a sua redenção e hoje eu quero ir passo a passo porque vocês verão muito claramente hoje que a glorificação de Jesus é o ápice é o topo é o máximo o ápice da redenção o clímax porque depois que ele é glorificado ele entra no céu em Apocalipse capítulo 1 versículo 5 então o senhor diz este é o primogênito dentre os mortos então a sua glorificação é a mesma do Messias então o Messias foi o primeiro fruto da glorificação para que todas as pessoas sejam glorificadas para entrar no céu vamos ler outra escritura segura aí Isaías 53 para dar contexto depois nós voltamos a Isaías vamos a Apocalipse 1 5 onde ele diz o seguinte no livro do Apocalipse 1 versículo 5 ele diz ele diz e da parte de Jesus Cristo que é a testemunha fiel o primogênito dentre os mortos outra versão diz o primeiro a ressuscitar dentre os mortos então o que o Senhor está dizendo aqui ele está dizendo que há um preço que foi pago para a sua glorificação para que quando aquele dia vier aqueles de vocês que foram fiéis sejam glorificados um preço foi pago é por isso que eu fui que eu virei eu fui agora ao preço porque naquele dia você tem que saber o preço porque quando Jesus disse diga para eles que quando o arrebatamento acontecer eles serão glorificados eles terão o corpo como o meu então você tem que entender a gravidade e o custo deste estado eu mostrei em Mateus 25, 50, 51 o preço que ele pagou para abrir a porta para você ter acesso a glória e a glorificação isso é muito sério porque ele diz Isaías 53 eu vou pegar uma, duas escrituras alguns versículos para enfatizar se você ver Isaías versículo 1 e 2 você já vê o preço quem creu na nossa mensagem já começa com a rejeição que o próprio Deus Filho encarou teve que enfrentar agora vocês começam a entender o preço da glorificação que o Senhor está prometendo para vocês da sua redenção ele está dizendo que ele foi rejeitado para que vocês sejam aceitos na glória então ele está dizendo Isaías 53 1 e 2 quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor ele cresceu diante dele como um broto terro e como uma raiz saída de uma terra seca ele não tinha nenhuma beleza nem majestade que nos atraísse para ele isso é tremendo o povo abençoado e isso é um preço inacreditável que ele está apresentando bem aqui agora tremendo preço que o Messias pagou ele está dizendo que ele não tinha nenhuma beleza ele cresceu diante dele como um broto terro e como uma raiz saída de uma terra seca ele não tinha nem beleza nem majestade que nos atraísse para ele nada em sua aparência que fizesse com que o desejássemos então veja agora a rejeição que ele enfrentou vocês veem agora os Estados Unidos estão dizendo que eles estão fechando a embaixada em Kiev então a situação está se tornando muito ruim agora está se movendo muito próxima muito difícil agora eles estão fechando a embaixada em Kiev essa do Estado do Departamento de Estado dos Estados Unidos as palavras da minha língua então com essa mensagem da glorificação é porque o Senhor vai rapidamente devastar esta terra e a vida nesta terra da forma como você conhece ele disse para vocês diga para eles que quando o arrebatamento acontecer o status da terra vai mudar lembre-se em 2020 quando o coronavírus apareceu o Senhor me mostrou o coronavírus apareceu o Senhor me mostrou o arrebatamento novamente as pessoas correndo e as pessoas vendo as roupas os sapatos relógios dos que foram ficaram e o Senhor disse diga para eles que quando o arrebatamento acontecer o status da terra vai mudar então vocês vejam agora pelo coronavírus como que o coronavírus já mudou o status da terra vocês viram os preços da energia vão subir o desmantelamento das economias então ele está dizendo que o sacrifício de Cristo ao preço que foi pago Deus não está dizendo se você quiser escolhe se não quiser pode deixar não isto é muito sério ao preço que foi pago ele foi rejeitado para que você fosse aceito e ele está dizendo no versículo 5 olha isso mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões ele foi ferido traspassado pela nossa transgressão esse é o preço estou tocando apenas alguns versículos aqui e lá para você ver o custo vivo que o Senhor apresentou diante de vocês quando ele disse diga para eles se preparar eles diga para eles para parar de focar no mundo fala para eles saírem fora daquele caminho largo e entrar no caminho estreito diga para eles focarem e permanecerem firmes estarem em santidade não importa a perseguição por quê? porque quando aquele dia acontecer eu vou glorificá-los eles serão glorificados eles terão corpos glorificados como o meu não importa o preço e você vê Isaías Isaías 53 versículo 6 ele diz todos nós como ovelhas nos desviamos então ele diz cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós você vê o preço alguém está vendo o preço o custo da glorificação porque ele diz ele foi traspassado pela nossa transgressão moído pela nossa iniquidade ele agora acrescenta aqui que o Senhor colocou sobre Jesus todas as nossas iniquidades ele colocou todas as nossas iniquidades sobre ele então você vê essa glorificação isso deve te relembrar do preço que Cristo Jesus o glorioso filho de Deus ele se despiu da sua glória e veio e pagou esse preço para você isso é sério muito sério mesmo ele foi traspassado pelas nossas transgressões e Deus colocou sobre ele todas as nossas iniquidades todas ele foi traspassado pelas nossas transgressões é por isso que você vê no 12 no versículo 10 ele diz contudo foi a vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer há um preço há um preço um custo há um custo então não é um cântico bonito que o Senhor está cantando para vocês quando ele diz diga para eles que quando o arrebatamento acontecer eles terão corpos como o meu em outras palavras diga para eles que quando o arrebatamento acontecer há um troféu há uma recompensa que eu darei para aqueles que permanecerão firmes neste mundo iníquo e pecaminoso diga para eles continuarem perseverando e buscando a santidade continuar buscando arrependimento continuar buscando a justiça continuem buscando o temor de Deus continuem vivendo uma vida em retidão diante de Deus em reverência a Deus diga para eles isso e então agora ele apresenta a glorificação há um preço ele diz ele colocou todas as nossas iniquidades sobre ele ele foi transpassado pelas nossas transgressões entretanto foi a vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer então é esta glorificação que ele está prometendo para vocês ai isto é tremendo então versículo 12 agora é esta glorificação a sua entrada ele diz por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes veja o 11 no 11 ele diz depois depois que ele sofrer ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento o meu servo justo justificará muitos então é desta glorificação que ele está falando depois que você for justificado você vai entrar porque ele levou as suas iniquidades então este é o preço qual é o preço que Jesus pagou para você ser glorificado quando você ver a glorificação quando o Senhor apresenta os seus servos glorificados para esta geração transfiguração e glorificação o que é isso que o Senhor está transmitindo para vocês ele está te mostrando um filme absolutamente não ele está entretendo os seus olhos absolutamente não ele diz que é agora a sua glorificação está próxima mas ele está dizendo que é um preço tremendo então você tem que carregar isso com gravidade você tem que descartar todo o resto esta glorificação tem que desmantelar toda a opulência desta vida tudo desta vida que tem tentado te desviar do caminho do reino de Deus porque ele diz que os versículos de Isaías 53 1 e 2 é cheio de rejeição isto pronuncia a rejeição pela qual o Messias teve que passar você pode imaginar o amado do céu o próprio rei o próprio rei criador teve que ser rejeitado pelo homem ninguém creu na mensagem porque para que um dia você fosse glorificado então você vê ele foi abandonado esta geração também abandonou Deus mas o Messias ele foi abandonado eles o rejeitaram por sua causa e esta mensagem que você vê Isaías 53 não é diferente de nenhuma outra mensagem que está anunciando a vinda do Messias na verdade nesta mensagem o Messias está dizendo para eles que o Messias está vindo ele está dizendo para eles se prepararem para a vinda do Messias mas o Isaías vê que eles ficarão desapontados eles ficarão desapontados porque eles tinham sua própria imagem seu próprio entendimento do Messias eu espero que nesta era também eu espero que nesta geração também você não tenha você não tenha o seu próprio estereótipo ou a imagem daquilo que os mensageiros que deveriam vir para anunciar a vinda do Messias como eles deveriam ser este tem sido o problema desta geração eles têm sua própria imaginação mas o Messias foi rejeitado aqui Isaías estava anunciando para eles em Isaías 53 que o Messias está vindo mas eles têm a sua própria imagem o seu próprio desenho e modelo do Messias ele esperava que ele viesse como rei militar que ele viesse através do palácio do rei Davi então Isaías olhou para ele e ele entendeu que havia algumas questões difíceis e eles seriam desapontados mas o que fala da rejeição pela qual o Messias passou para que vocês fossem glorificados então você vê a glorificação sendo prometida para vocês então ele também está te lembrando da rejeição do preço que o Messias pagou porque eles esperavam naquele tempo que ele viesse com pompa e circunstância o tipo que o rei Davi tinha entretanto ele veio através de uma manjedoura então quem crê na nossa mensagem quem poderia crer numa mensagem como essa quem poderia crer num Messias como este que veio numa manjedoura porque de acordo com eles ele deveria vir como rei militar através do palácio de Davi o rei Davi o palácio do rei Davi vocês estão vendo o preço o preço que foi pago para a sua glorificação ele está dizendo aqui que ele não tinha nada que agradasse ele não nos agradava se você ver Isaías 52 52 versículo 13 até o 15 ele diz 14 assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como ser humano e a sua forma não parecia mais um homem veja o que ele passou em outras palavras ele pagou um preço para a sua glorificação para que você possa ser glorificado e entrar no reino de deus dentro do céu significando ele não tinha nenhuma aparência nenhuma algo mundano que te atraísse a humanidade gosta quando alguém eles olham para alguém e digam ah esse é muito bonito esse é lindo não ele não tinha nenhuma aparência agradável na terra ou no mercado no mercado para que as pessoas dissessem uau esse é ele ele está dizendo que ele estava desfigurado irreconhecível como ser humano este foi o preço pago para a sua glorificação ele veio como cordeiro Isaia estava anunciando que ele estava vindo como cordeiro ele está vindo como cordeiro então se ele está vindo como cordeiro na manjedoura então eles não poderiam reconhecê-lo por mais de trinta anos ele foi a Jerusalém ao templo de Deus e ninguém podia detectá-lo pela sua aparência física essa foi a rejeição que ele passou para a sua glorificação para que você fosse glorificado você pode imaginar por trinta anos quase trinta anos indo ao templo e ninguém pode reconhecê-lo dizer este é o Messias não de forma nenhuma ele sofreu este tipo de rejeição ninguém pode reconhecê-lo de acordo com os padrões deles ele diz aqui que ele era irreconhecível como homem ele apareceu através da manjedoura quem iria crer no Messias como esse num rei como esse como que esta descrição da manjedoura que está sempre por aí falando para as pessoas matá-lo então como que isso poderia descrever o Messias pelo qual eles estavam aguardando você entende o preço da sua glorificação em outras palavras ele não tinha nenhuma característica de beleza de um astro de Hollywood que as pessoas seriam atraídas por eles algumas belezas distintas alguma formosura do homem ou deste mundo no mercado aí de uma forma geral para o povão então Isaías 52 ele diz a aparência dele era irreconhecível desfigurada quem creria nesse Messias quem creria nessa mensagem ele seria rejeitado por sua causa para que um dia você pudesse ser glorificado isto é tremendo desfigurada é a palavra que ele usa desfigurado irreconhecível como homem quem poderia crer no Messias como esse quem iria crer nessa mensagem então ele foi rejeitado até o fim até o extremo para que um dia você pudesse ser glorificado então você entende porque por vós ele veio em 18 de outubro de 2021 na visão do Cristo ele disse diga para eles que quando o arrebatamento acontecer eles terão corpos como o meu ou seja eles serão glorificados vocês se estendem quão pesado é esta declaração esta declaração ela traz o preço da redenção com ela isto não é uma declaração vazia é uma declaração pesada povo abençoado nascido numa manjedoura com animais lá quem poderia crer este tipo de humilde começa essa vida humilde em Nazaré em hebraico Nazarite quem iria crer que este pobrezinho este é o Messias ai você entende o preço da sua glorificação povo abençoado porque eu disse que Cristo Jesus ele é a glorificação dele torna-se o pináculo o clímax da redenção da sua glorificação em outras palavras quando o Messias foi glorificado então isso marca o ópice o clímax da história humana como vai terminar como finalmente vai terminar e há muitos assuntos aqui porque em Israel eles estão eles estão aguardando como no tempo de Davi que aquela glorificação vai acontecer no fim da história humana mas ele está dizendo por causa da igreja dos gentios ele pegou os eventos do fim e misturou agora aqui na 70ª semana começando aqui no meio então você entende porque ele foi rejeitado por sua causa porque agora há uma igreja gentilica que tem que entrar e que tem que ser glorificada no arrebatamento entretanto eles entenderam de acordo com a lei que tem tem que ser somente no fim se você olhar as 70 semanas de Daniel marca no fim quando o juízo final for feito o juízo do trono branco acontecer então a glorificação mas agora está começando em algum lugar aqui no meio vocês entendem porque eles o rejeitaram ele diz há um preço esta declaração quando ele disse diga para eles quando o arrebatamento acontecer eles terão corpos como o meu em outras palavras diga para eles que quando o arrebatamento acontecer eles terão corpos gloriosos como o meu diga para eles focarem na glória diga para eles focarem na glória diga para eles focarem na glória prometida mas há um preço isso é uma declaração pesada porque ele diz que ele foi desprezado pela humanidade para que vocês possam ser glorificados para que você ele foi desprezado para que você fosse glorificado ele foi rejeitado por todos os homens para que você seja glorificado ele sofreu muito para que você possa ser glorificado até mesmo quando ele começou a fazer os seus milagres ainda assim ele foi rejeitado por quê? porque este é o preço e o custo que ele teve que pagar para que um dia a sua redenção fosse completa e você possa ser glorificado eu me lembro um tempo quando ele ficou lá e ele gritou bem alto ele disse que todo aquele que quer entrar no reino do céu tem que vir e comer a sua carne e beber o seu sangue o sangue a carne e o sangue deles mas quem podia receber uma mensagem como essa? eles o expulsaram e quiseram matá-lo dizendo que ele era um canibal eles o expulsaram eles queriam matar o Messias por causa da sua glorificação quem poderia receber uma mensagem como aquela? então eles começaram a expulsá-lo procurá-lo para matá-lo como alguém pode receber uma mensagem como essa? que se alguém quer entrar no céu tem que vir e comer a sua carne e beber o sangue dele ele passou por todo esse tipo de rejeição por quê? para que um dia você seja glorificado e entre no reino da glória até mesmo seus próprios discípulos o rejeitaram você sabia disso? até mesmo seus próprios discípulos o rejeitaram João 1 versículo 11 ele diz João 1 11 João 1 11 ele diz ele veio para o que era seu mas os seus não o receberam por quê? porque este foi um preço para a sua glorificação ele teve que ser rejeitado por tua causa por sua causa ele teve que ser rejeitado ele está dizendo novamente João 1 versículo 11 a rejeição que ele sofreu para que você fosse glorificado ele diz o seguinte ele veio novamente ele veio para o que era seu mas os seus não o receberam não o receberam até mesmo os seus discípulos tiveram que rejeitá-lo por causa da sua glorificação enquanto você olha os dois servos de Deus glorificados esta é uma séria declaração uma séria mensagem ele diz vocês também agora tem que buscar a glorificação e muito em breve virá a glorificação mas há um preço há um preço há um preço para esta glorificação há um preço que ele pagou para que você possa ser glorificado há um preço enorme que foi pago para que você possa ser glorificado 2 Coríntios capítulo 4 2 Coríntios capítulo 4 o povo abençoado eu vou ler o versículo 16 ele diz por isso por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos sendo desgastados interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia versículo 17 2 Coríntios capítulo 4 pois a nossa leve e momentânea tribulação estão produzindo para nós uma glória eterna ele diz um eterno peso de glória em outra versão uma glória eterna que pesa muito mais do que tudo vocês entenderam o povo abençoado ele está falando a respeito de tremenda glória ele está falando a respeito de glorificação que agora cientes do preço o preço que Jesus pagou para a sua glorificação não importa mais a perseguição não importa quanto do exterior você parece devastado e desgastado por essa vida pela perseguição desta vista ele diz você tem que focar você tem que focar na glória prometida na glorificação que está vindo quão poderoso o povo abençoado João capítulo 3 12 ele foi rejeitado para que você seja glorificado João 3 12 ele diz o seguinte ele diz eu lhes tenho falado das coisas terrenas e vocês não creem como então crerão se eu falar das coisas celestiais novamente ele está falando de rejeição até mesmo a sua própria rejeição ele foi rejeitado para que você seja glorificado ele foi seriamente rejeitado para que você seja glorificado o povo abençoado ao preço que foi pago para a sua glorificação porque houve uma queda então a escada de Jacó teve que descer e Jesus teve que vir e reconciliar um povo caído com o seu Deus de volta para o seu Deus então há um custo há um custo quando ele fala de morte substitutiva há um custo há um preço Hebreus 5 11 ele diz temos muito a dizer a respeito disso mas é difícil de deixar claro para vocês porque vocês se tornaram lentos para entender esse é o tipo de rejeição que ele sofreu dos dele para que você seja glorificado ele foi ridicularizado assim para que você seja glorificado algum dia para que vocês possam entrar no céu há um preço então quando você vê a glorificação os servos de Deus glorificados ele diz há um preço ele está te convidando para a glorificação mas há um preço então vocês tem agora que descartar toda a opulência e toda a opulência desta vida as riquezas as posições sociais o status porque o preço foi pago para que um dia você seja glorificado em um ponto eles estavam gritando bendito é o que vem em nome do Senhor e então em um outro momento em seguida eles estão gritando crucifica-o em um ponto eles até mesmo tentaram disputar tentaram disputar a respeito da linhagem dele eles queriam checar se ele era um filho legítimo eles tocaram em pessoas como Tamar Rebeca a linhagem dele eles estavam realmente tentando descreditá-lo e caluniá-lo e rejeitá-lo porque para a sua glorificação para a sua glorificação João capítulo 8 João 8 48 antes de fazermos o primeiro eu quero que vocês entendam que a glorificação do Messias é o que trouxe foi o primeiro fruto da sua glorificação então toda a chave do preço pago tem que ser trazido à tona há um preço e o preço que foi pago para a sua glorificação então quando o Senhor te convida para a glorificação para que vocês possam preparar e descartar os pesos desta vida o pecado desta vida quando o Senhor vem e te convida diga para eles que quando o arrebatamento acontecer eles terão corpos como o meu eles serão glorificados como eu esta é uma declaração séria há um preço que está atrelado a isto João 8 42 João 8 41 ele diz ele diz vocês fazem a obra do vosso pai então eles responderam nós não somos bastardos significando eles estão dizendo você é que é o filho ilegítimo significando que eles estavam apontando para pessoas como Tamar na linhagem de Jesus aqui é discussão com os fariseus Raab na linhagem dele Ruth na linhagem dele eles agora estavam tentando zombar dele e caluniar em outras palavras estão dizendo você não veio da linhagem real da qual nós esperamos que o nosso Messias venha por que? por causa da sua glorificação para que um dia vocês possam ser totalmente redimidos dentro do reino da glória eles não puderam aceitar a mensagem dele ele foi tretado com vergonha e humilhação naquela cruz para a sua glorificação eles esconderam a face deles e cuspiram nele enquanto eles viravam o rosto eles cuspiram no rosto dele cuspiram no rosto dele para a sua glorificação a um preço um preço foi pago muitos deles esconderam as faces viraram o rosto para ele quando ele estava lá naquela cruz eles esconderam o rosto dele viraram o rosto e hoje também a humanidade continua escondendo virando o rosto para ele usando a sua educação universitária dizendo ai eu sou muito ocupado eu sou professor da lei de cirurgia eu sou oncologista eu sou cirurgião oncológico sou oncologista eu sou neurologista estou ocupado demais não tenho tempo eles continuam escondendo as suas faces nas suas carreiras eu sou advogado eu sou médico eu sou professor engenheiro arquiteto eu sou um fazendeiro eu sou um homem de negócios eles eles usam a educação imoralidade tradição casamento pós-modernismo eles usam tudo isso eu sou piloto eu sou capitão para esconder os seus rostos dele eles continuam a fazer isso por que? para a sua glorificação ele ainda está pagando o preço ele ainda está sendo rejeitado por sua causa oi e entretanto o senhor desenhou e designou a morte substitutiva como o único caminho para você ser glorificado então quando nós voltamos voltarmos nós vamos explicar isso vamos fazer um curso curto intervalo de adoração e se pode abrir os telefones então quando eu voltar eu vou ver o quanto eu posso porque vai ser longo nesta noite há um preço um preço foi pago quando ele diz diga para eles vá dizer para eles vá até eles e diga para eles que quando o arrebatamento acontecer eles terão corpos gloriosos como o meu há um preço que está atrelado a esta declaração xalô encerrar para que possamos continuar amanhã nós nós vimos que o senhor todo poderoso ele vem de uma forma muito poderosa e se determina a redimir a humanidade a recusar-se que você deve ir para o inferno Deus dá um passo a frente de uma forma muito grande esta glorificação que o senhor prometeu naquela visão de 18 de outubro do ano de 2021 realmente fala a respeito de tudo que Jesus pagou para a sua redenção e agora nós vimos que há um preço há este preço que o Messias pagou este preço correndo e tudo que foi deixado agora é para você acertar a morte substitutiva do Messias o papel que ele desenrolou para vocês é isso que restou para vocês e nós vemos muito claramente extremamente claro agora que o senhor está impulsionando vocês a entenderem que naquele plano de redição que termina com a glorificação que ele o fez de uma de forma de uma forma tal que ele abriu a porta para todos cada ser humano cada pessoa na terra para que possa poder atingir a perfeita justiça então não é uma porta que Deus abriu e ele então deu oportunidade para todas as pessoas que crerem em Jesus para que eles sejam capazes de serem glorificados de passar pelo processamento da salvação recebendo o senhor se arrependendo justificação santificação e então glorificação este estado perfeito a glorificação é a vida perfeita como eu disse ontem onde não haverá mais enfermidade nem pecado nem morte mas você vem que este plano redentor que o senhor determinou ele o baseou em um animal inocente ele o baseou e fundamentou em uma ovelha inocente um cordeiro um cordeiro ele o baseou em um cordeiro e o cordeiro é usado pelo senhor para magnificar a pecaminosidade do homem porque o cordeiro que o senhor apresenta por sacrifício e exige que seja apresentado como sacrifício dá a imagem a imagem da falta de sem pecado de alguém sem pecado então imagine todos são pecaminosos se você ler o livro de Romanos 3 10 todos pecaram Romanos capítulo 3 versículo 10 ele diz como está escrito não há nem um justo nenhum sequer não há ninguém justo e se você abrir em Gênesis capítulo 3 versículos de 7 a 9 dos 6 quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar era atraente aos olhos e também desejável para obter discernimento ela tomou do seu fruto comeu e também deu ao seu marido que estava com ela e ele comeu versículo 7 de Gênesis 3 então os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus então eles juntaram folhas de figueira para cobrir-se eles fizeram coberturas para si mesmos então ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando onde está você onde está você então o Senhor no seu plano para te glorificar ele abriu a porta para a glorificação como você viu em Mateus 27 versículos 50 e 51 a porta é aberta para todos os que crerem é por isso que a Bíblia diz e todo aquele que crer todo o que crer não perecerá mas terá a vida eterna todas as pessoas todas as raças todas as tribos todas as línguas todas as nacionalidades mas todo aquele que crer e ele baseou este plano redentor para te glorificar ele colocou sobre um cordeiro então o cordeiro ele representa a imagem de alguém sem pecado inocente em outras palavras para magnificar o estado de pecado e em Romanos 3, 23 ele diz todos pecaram todos pecaram todos então o Senhor Deus prometeu a redenção baseado naquele sacrifício o sacrifício substitutivo ele promete a redenção baseado no sangue daquele sacrifício em outras palavras ele usou o cordeiro para agora marcar aqueles que são o povo dele esta é a mensagem da glorificação esta é a mensagem do preço é por isso que eu trouxe para vocês Isaías 53 o preço o custo o que custou para Deus o preço pago pela sua redenção e para a sua glorificação então aquele sangue do cordeiro ele representa ele representa a inocência sem pecado então ele usa agora em Apocalipse então foi dito para não danificar as árvores nem qualquer planta ou árvore mas somente aqueles que não tem o selo de Deus na sua testa Apocalipse 9 então ele está dizendo que o Senhor usa o sangue do cordeiro e ele agora traz o seu glorioso cordeiro do céu sem pecado inocente sem pecado e ele usa o sangue do cordeiro no calvário o preço como o preço para a sua glorificação para te marcar para que ele agora possa te marcar para aquele estágio final da redenção é por isso que é uma grande tragédia quando você vê a igreja deste dia presente abandonar o sangue de Jesus é uma tragédia é uma tragédia inacreditável que o modernismo de hoje fez com que a igreja deste dia presente abandonasse o sangue de Jesus porque ele está dizendo que sem sangue eles chegaram em lugar nenhum ele usa o sangue daquele cordeiro inocente o glorioso cordeiro de Deus o preço para a sua redenção este sangue é o que ele usa para te marcar ele usa este sangue para te marcar o sangue do glorioso cordeiro glorioso sangue do glorioso cordeiro de Deus salmo 91 salmo 91 versículo de 1 a 3 aquele que habita no esconderijo do altíssimo descansará à sombra do onipotente direi do senhor ele é o meu refúgio a minha fortaleza certamente ele é o meu Deus ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal das pestilências e ele te cumprirá com as suas penas versículo 4 e debaixo das suas asas você encontrará refúgio e a fidelidade dele terá o seu escudo protetor ele está falando daqueles que ele marcou com o sangue o refúgio que eles desfrutam é por isso que quando a igreja deste dia presente abandona o sangue esta se torna a maior tragédia de todas e ele diz em Mateus 26 Mateus capítulo 26 ele diz o seguinte versículo 28 o pressão preço da redenção enquanto nós terminamos agora o preço que ele pagou Mateus 26 28 ele diz este é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados então é assim como o Senhor determinou glorificar vocês te redimir e te glorificar para o seu reino o sangue do cordeiro Gênesis 3 21 o sangue do cordeiro Gênesis 22 13 quando agora ele pegou Isaac e então ele pegou e trouxe um cordeiro um carneiro e então o sangue do cordeiro para te marcar Êxodo 12 e o sangue do cordeiro então você vê que a glorificação é a sua última suprema redenção é de Deus é Deus quem te redime é Deus quem começou isso e desenhou e designou e planejou mas ele exige de você obediência que você possa ouvir a voz dele e se arrependa e seja santa arrependimento e santidade e ser justo e mantenha a justiça e viva uma vida separada separada da corrupção moral desta vida o sangue do cordeiro então eu quero terminar com um único aspecto agora quando você vê que desta forma quando Jesus passou através de todo aquele preço que ele pagou então no livro de João capítulo 20 versículo 17 João 20 17 Jesus se torna o primeiro fruto as primícias da colheita daqueles que serão glorificados as primícias daqueles que serão glorificados abrindo o caminho para vocês para que vocês também desejam um dia ser glorificados João 20 17 ele diz então Jesus disse não me detenhas não me detenhas porque ainda não fui glorificado não me detenhas porque eu ainda não subi para o meu pai outras palavras eu ainda não fui glorificado mas vai ter com os meus irmãos e diga-lhes que eu estou voltando subindo para o meu pai e vosso pai para o meu Deus e vosso Deus então Jesus na sua glorificação foi o que abriu o caminho ele foi aquele que abriu a porta e ele tornou-se o primogênito o primeiro entre aqueles que serão glorificados ele foi o precursor de todos então este esta primícia ele tem uma este primogênito ele tem uma característica apocalipse capítulo 1 13 ao 17 ele diz apocalipse 1 do 17 13 13 do 13 ao 17 ele diz no versículo 12 voltei apocalipse 1 12 voltei-me para ver quem falava comigo e voltando-me vi sete candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem com uma veste que chegava até os seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito a cabeça o cabelo da sua cabeça eram brancos como a lã tão brancos como a neve e os seus olhos eram como chama de fogo os seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente e a sua voz como o som de muitas águas e tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saia uma espada afiada de dois rumens a sua face era como o sol quando brilha em todo todo o seu resplendor em toda sua força quando eu ouvi caia aos seus pés como morto então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse não temas eu sou o primeiro e o último eu sou aquele que vive estive morto mas eis que estou vivo para todos sempre e eu tenho as chaves das morte e do inferno isto é sério este é o Jesus que João amou tanto quando os discípulos se sentavam Jesus se assentava João se sentava nos pés de Jesus e reclinava suas costas nos joelhos de Jesus mas João agora vê o Jesus glorificado e quando ele vê ele cai como morto porque os olhos de Jesus o rosto de Jesus resplandece como alguém que vem em um dia ao meio dia e olha para o sol então ele diz que ele terá diga para eles que eles terão que quando o arrebatamento acontecer eles terão corpos gloriosos como meu isso é espantoso povo abençoado quão chocante a glória que Deus designou para vocês entretanto aquele sacrifício se você olhar em êxodo 23 aqueles primícias que vai lá em cima o primeiro fruto da glorificação que foi para abrir o caminho para vocês as primícias o primogênito êxodo 23 enquanto terminamos agora por causa do tempo êxodo 23 19 ele diz o seguinte ele diz tragam ao santuário do Senhor seu Deus o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe ele diz tragam ao santuário os primeiros frutos das suas colheitas para a casa do Senhor seu Deus êxodo 34 26 êxodo 24 34 26 34 26 ele diz o seguinte êxodo 34 26 traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor seu Deus então os primeiros frutos da ressurreição do chão do solo da terra é o melhor não tem fermento os primeiros frutos da terra e ele diz traga os primeiros frutos da sua terra para a casa do Senhor seu Deus que ele é o melhor ele é o primeiro fruto da glorificação João viu e caiu como morto e ele diz vá dizer para eles que quando o arrebatamento acontecer eles terão corpos gloriosos como o meu se você quer receber Jesus está vindo repita diga poderoso Senhor Jesus eu me arrependo nesta noite e totalmente me aparto do pecado e eu te recebo meu Senhor Jesus para vir ao meu coração e ser o meu Senhor e ser o meu Salvador poderoso Senhor Jesus eu aceito o sacrifício que tu ofereceste por mim no Calvário e eu te peço meu Senhor Jesus para me transformar totalmente encha meu coração com teu precioso sangue e estabeleça sua cruz no meu coração e guie os meus passos para que eu seja santo e justo e puro e separado de todo pecado Senhor prepara-me para a glorificação prepara-me para o reino da glória mantenha o meu nome no livro da vida que pertence ao Cordeiro de Deus no poderoso nome de Jesus eu nasci de novo amém o Messias está vindo estejam sempre prontos obrigado Todarabá Erev Tov Erev Tov